Em Santa Catarina é muito comum a criação de porcos nas propriedades rurais para dar destino aos restos de alimentos e também ter carne e derivados de qualidade. Só que no município de Embuia, um exemplar cresceu mais do que o normal e alcançou os 530 quilos. Para contar esta curiosidade, estamos na localidade de Alto Ivaí, no município de Embuia. A família Heinz trabalha com a produção de cebola, mas é este porco que tem chamado a atenção nos últimos tempos. O Chiquinho, se é que dá para chamar o nome pelo diminutivo, alcançou os 530 quilos. É que este já é filho de outro porco gigante, que era chamado de Chico. Ficou um porco grandão assim, ficou famosão, daí esse dali é filho daquele. E a gente deixa eles, quando são pequenos eu deixo presos, depois solto com o gado. Ando no pasto com o gado, tem 5 grandão assim. A boa genética conta, mas além de ser solto no pasto, o Chiquinho também ganha uma alimentação especial. É milho e concentrado, quirela, moio milho e concentrado. Para ter uma noção do tamanho do porco, só mesmo comparando com um filhotinho de uma semana de vida. Como você viu aí na imagem, os porcos dessa raça nascem com menos de um quilo, bem pequenininhos mesmo. Para chegar no tamanho do Chiquinho, foram mais de 3 anos. O Ayrton tem gosto pela criação de porcos desde quando era criança. O pai trabalhava para um frigorífico de abate de suínos. Agora, com 3 anos, o Chiquinho deve ir para o abate, porque já começa a ter dificuldades de locomoção. E daí agora está maduro, ele já está comendo menos, está ficando difícil para ele levantar, porque ele está gordo. E assim como é comum na tradição do interior, dia de matar porco é praticamente um evento, mas já tem aviso. Vai resultar em torresmo e carne. Tem bastante gente que diz que vão vir, não sei se vão vir para comer ou para ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.